Olá pessoal, e se eu disser para vocês que a gente pode transformar isso aqui nisso aqui Bom, é justamente para desenvolver ideias melódicas sobre arpejos e sobre escalas que nós podemos utilizar alguns recursos, como apojaturas, bordaduras, aproximações cromáticas, enclosures ou enclosuramentos, que é um termo muito comum dentro do jazz, entre outros. Vamos ver alguns exemplos sobre o arpejo de Dó Maior Música 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 Pensa nisso Música